Hoje é dia de atividade de mão na massa aqui no canal. Nós vamos fazer bloquinho de anotações usando papelão. Gostou? Então vem comigo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Samanta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de atividade de mão na massa. Nós vamos fazer bloquinho de anotações feito com papelão, que você pode usar para dar de lembrancinhas aí em datas especiais. É super fácil de fazer, então fica de olho nos materiais. Para fazer o bloquinho de anotações, você vai precisar de um pedaço de papelão, fita adesiva, dois pedaços de tecido, eu escolhi estampado, as duas partes, mas você pode pegar uma parte estampada e outra lisa. Régua, lápis, um pincel, uma tesoura, bloco de rascunho, esse aqui eu paguei R$2,50, vem 80 folhas. E você também vai precisar de cola branca. Vamos para a montagem do nosso bloquinho? Eu já usei o lápis e a régua para fazer os moldes. Eu tenho aqui duas partes com 12 cm por 8,5, tá? E uma parte com 1 cm por 8,5. O próximo passo é juntar essas três partezinhas, utilizando a fita adesiva. É importante que tenha esse espacinho para que o bloquinho possa dobrar. O próximo passo é passar cola e colocar no tecido maior. Então, nós vamos deixar esticado o tecido maiorzinho, olhem só. Mas antes de passar a cola, nós já vamos fazer o recorte das partes desse tecido. Como eu fiz no caderno personalizado, se você ainda não assistiu esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado nos cards. Depois que esse aqui terminar, você corre para lá para acompanhar. E aí Tchau, tchau Depois de passar a cola, eu vou virar esse pedaço para o tecido. E vou fazer a mesma coisa desse lado aqui para fazer a colagem da parte de dentro. Olhem só como ficou desse lado. Depois de passar a cola e espalhar bem, eu vou começar a colar. E agora, olhem só. É só dobrar que já deu o formato aí do nosso bloquinho de anotações. Nós vamos passar cola em uma das partes. Eu só vou tirar aqui essas pontinhas de tecido que ficaram aqui. Pronto. Agora, nós vamos passar um pouquinho de cola. Se você não quiser passar cola, você pode usar a fita dupla face também para colar nessa parte, para servir de suporte para o bloquinho. Eu vou destacar essa primeira parte aqui, que nós não vamos precisar. E nós vamos passar cola nessa parte aqui e nessa parte aqui, para fixar o bloquinho. E nós vamos passar cola nessa parte aqui. Pronto. Pronto. O nosso bloco de anotações já está feito. Prontinho. Vocês podem colocar pedrarias, caso queiram, ou podem colocar fita de cetim. Eu tenho aqui outros modelinhos de bloquinhos de anotação que eu fiz. Olhem só. Esse daqui... Esse daqui é como esse daqui, abre desta forma. Já esse outro, ele abre de assim. E aqui eu fiz o acabamento com folha, com papel, tá? Tecido e papel. Olhem só que charme que fica o bloco de anotações dessa forma, utilizando papelão e tecido. Uma ideia super legal de lembrancinha, não é verdade? Além de reaproveitar o papelão, você pode presentear pessoas queridas em datas especiais ou até mesmo ganhar um dinheirinho extra vendendo lembrancinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!